Olha só, Melgaço agora tem um novo balneário. Pessoal que está nos assistindo em Melgaço, ou de breves, conte aí com o novo balneário preparado, que é o Parikatuba. Um ambiente incrível. Traz a arte na tela para mim. Olha só, produção. Esse balneário foi preparado para que você desfrute do melhor em Melgaço. Tem lancha semanalmente para que você conte e conheça esse novo espaço que fica no município de Melgaço. Olha só, saída sábado e domingo para você aproveitar esse novo balneário. Saída às 8 horas da manhã e retorno às 16 horas. Saída lá no Porto São Benedito. Você vai conhecer esse ambiente incrível desse novo balneário que fica no município de Melgaço. Aproveite essa super oportunidade. E no final de semana tem atração para você que acompanha a Marajotv. Deixa eu ver quem é. É a Rebeca. Vamos lá? Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar. Para você. Alô, Melgaço, querida do meu coração. Está chegando dia 24 e dia 25, sábado e domingo. E estarei aí na live Feste Verão, edição Parikatuba. E você é nosso convidado mais que especial para esse momento lindo. Preparado com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Conheça esse grande ambiente. Olha só esse ambiente que você pode desfrutar no final de semana no município de Melgaço. Um espaço incrível que está reunindo muitas famílias. Saída aqui de breve, sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã. E você aproveita. Vamos lá para a interação, para a participação dos nossos telespectadores, que aqui para nós é muito...